Apesar de ser extremamente reservado quanto a sua vida pessoal, Serginho Groisman já deixou escapar algumas vezes um pouco do local onde vive com sua família. Em 2015, por exemplo, ele compartilhou um vídeo fazendo seu filho dormir na sacada de seu apartamento em São Paulo. Analisando o prédio vizinho e a região bem arborizada da vista da sacada, é bem provável que o imóvel fica localizado na região da cidade conhecida como Jardins, uma área que engloba vários bairros nobres da cidade, onde os apartamentos custam em média 5 milhões de reais. Já atualmente, Serginho Groisman vive em uma mansão rodeada por uma natureza exuberante, onde inclusive já mostrou os belos pássaros que existem.